Música Bem, após vários dias afastados das atividades parlamentares, o vereador Rodrigo Pinto retornou à Câmara de Vereadores. O vereador falou pela primeira vez sobre o vídeo divulgado pela imprensa que mostrava imagens dele quebrando o vidro de um veículo visivelmente transtornado. Rodrigo Pinto disse que enfrentava problemas pessoais e pediu desculpas à população. Bem, houve problemas pessoais, você acaba passando por vários transtornos. Vale lembrar que eu sou um homem, sou uma pessoa como qualquer outra que sofro pressões diariamente. E a falta de sono acabaram ocorrendo naquele momento que, falo mais uma vez, me constrange de estar tendo que passar por essa situação. Agora é conviver com ela e aprender disso. Vale lembrar que eu não sou uma máquina e mesmo sendo uma máquina elas causam defeitos. Isso ocorreu comigo e peço publicamente desculpa pela ação e não vou mais praticar porque foi um ato que não estava na minha sanidade. Então você acha que isso pode comprometer a sua reeleição? Bem, isso cabe o eleitor decidir. Eu, como vereador, tenho uma ação parlamentar que a população conhece. Eu sou uma pessoa que não praticou nenhum tipo de desvio de conduta. As pessoas vão entender e vão analisar. Quem analisa é o povo, mas eu estou aí como um guerreiro para enfrentar todos os desafios diários que acontecem no nosso cotidiano. Obrigado. 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 Legenda por Sônia Ruberti